Tava na feira, capistola, clavinote, moleque, deu um pinote, me chamou mó de brigar, pego no meu punhá, enfia faco, sangue, pula, moleque, você não bula com mané do arraiar. Vem um soldado com boné, arrevirado, com dois olhos, abuticado, que só cachorro do mar, botou minha mão, aí me disse se você tá preso, e eu fiquei com o braço teso na cara, ali quis passar, pra vadiar, sou caboclo, bom na briga, mas só gosto da intriga, quando encontro especiar, dedo do cão, moleque, bom no gatilho, se coçou, eu vi o brilho, atirou pra me pegar, ele me atira, eu me baixo a bala, passa aí, e fico achando graça do bar, que quer bala, dá pra onde vai, valente. Eu tô deitado, mãe me chama, eu me levanto, vem uma cobra, me espanto, volto pra me deitar, você sozinho, fica tão agoniado, fica todo atrapalhado, sem da cobra se livrar, pego num pau, dou de bandar de todo jeito, dou na cobra, bem nos peitos, vejo a cobra se enrolar, cobra danada, aí se morder, vai com Jesus, interfaço um crédito, vai parar no hospital, já me disseram, foi que Maria Ludo Gero, certa vez no cemitério, matou uma cascavé, é, bicha danada, a mulherzinha sem vergonha, tem o medo da peçonha, da tentada da mulher, pra onde vai, valente. Saracoteia, bate o bumbi, o ganzai, repecute nos ateia, meio dia vai rezar, mulher se ajoia, a pedir a Nossa Senhora que o homem não vá se embora, se não vem dificultar, pois a vida tá ficando muito cara, homem agora é coisa rara, não pode ir assim se achar, só bombom, a mulher e a cachaça, num instante a gente acha, não precisa procurar, moça casada, a moça véia, sorteirona, excelente também, dona, tudo gosta de arruar, eu sou sorteiro, a mulher véia me espanta, casamento não adianta, eu não quero me casar, pra onde vai, valente. Manezinho, quando canta o mundo abala, mas não cai, mulher deixa marido, filho desconhece pai, é menino que tá chorando, se cala não chora mais, manezinho, quando canta, se ouve com trinta lego, anda feito caba cega, modo, ouvir o seu cantar, até uma macaca, ai que tava comendo mil, trouxe pela mão, filho, me chamou a espiciar, eu pra cantar, e comigo não quero sopa, pra cantar não muda a roupa, na embolada eu sou bonzinho, por isso mesmo é que o povo nortista vai trazer muito turista, para ouvir o manezinho, pra onde vai, valente. Salve manezinho Araújo, salve o São João.